Música Bandeira, uma deitei, deitei a gente Deitei eu aceitava Aqui dentro O cara não morreu, não morreu Dois, dois, tem um pra esquerda tá, tem um pra esquerda Tem um pra esquerda place Kopeio 1 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 Kopeio 2 Kopeio 2 Kopeio 1 Kopeio 2 Kopeio 1 Kopeio 2 eu tenho que passar pelo cabo calma calma não abraço passa na aberta vai pra cá 3 2 1 2 1 e de 3 só지 elas e 2 de peito só tem que ir como é que ir boa não da pra salvar agora não não dá relax deve menor já volto dete se vira vocês ai se vira ai Eu ganhei 2 chupões Matei Eu ganhei marcar até no negativo Deu 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 DeZ Deu 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 Estou Deu Deu Ele tá em cima da cara, ele tá em cima da cara. Vai tá aí, vai no banco. Ele tá em cima ainda, tem uma janela da direita. Tem uma janela direita e cima. Ah, de cima, de cima. Bota o trame desse pilhão aqui que deu merda aquele geláxido. Bora, vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Ah, o cara tá aqui meio duro nesse negócio. Detei, vim. Bora, 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 bora. Casinha verde, deixa eu direto aí. Tá, tem garagem. Não tira esse marcado, não tira esse marcado, não tira esse marcado. Ó, bati na esquerda, JB. Tá, bati. Entrou nos cartões brancos, cara, na esquerda. Estou pra direita aí. Caraca, velho, não grudou. Tem uma aqui na esquerda aqui ainda, tem uma aqui na esquerda aqui ainda. É o lobinho, é um lobo, eu acho que não sei quem é ele. Tem uma na garagem aqui comigo. Tem uma na garagem aqui, tá? Deitou? Pega vocês, viado, bota tijão na cara desse cara. Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Tomei da esquerda aqui, tá? Tomei da esquerda aqui. Tomei da esquerda aqui. TK pro marcado, deixa um tiro. Joguei nele. Ai, tem dois, tem um tiro comigo. Um tiro, um tiro, um tiro. Deitou marcado aqui da esquerda, da direita. Tem uma esquerda, viado. É dois de verde, é dois de verde, viado. Os dois juntos na esquerda. Marquei um, o outro foi pra direita. Um foi esquerda, o outro foi pra direita. Vamos pegar da esquerda, viado. Tomei da esquerda, pegue a esquerda. Vou pegar aqui em cima, vai. É em cima, até em cima de B. Deixa eu ver. O que é isso? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Fica aqui comigo, e... Ah, o Luki morreu, eu acho. Deixa eu ver. Comigo, comigo. Tá aqui, bora. Fica com o Luki, o resto. Me troquei, me troquei, vem, vem. Vim, vai, relaxa, Luki. Deixa eu ver. Tomei de capa. Tá meado, tá muito meado aí. Morreu, eu morri igual a Meryx aqui. Joguei nele. Eu vou jogar pra direita, eu vou jogar pra direita, vai comigo Luke Não sei onde ele tá, tá não Ele tá aqui pô, tá marcado aqui ó, dentro, dentro, dentro Tá dentro do Luke, tu, tu assim É isso, eu acho que o Jalei é antigo hein mano, esse Jalei É, eu acho que o Jalei é antigo hein mano, esse Jalei É, eu acho que o Jalei é antigo, o Jalei é antigo, o Jalei é antigo Ah, o Jalei você vai ser assim mesmo, ele vai ver Ele tá avançando, já tá avançando, já tá avançando Não, tá não DC, 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 sacado Já vai só vir aqui, custa na casa, tropa, custa na casa Custa na casa, já, já, custa na casa Joga negativo Luke Joga negativo Luke Acamou tropa, ele tem um aqui já Nós não pode jogar pra direita não Tem cara cá central, tem cara Vem pra fora Sabo o Meku já Não joga pra direita Não joga pra direita Não joga pra direita mano, tem cara na direita Ele tá tudo trancado pô, bora entrar aqui Vem, 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 vem Tá esquentando, tá esquentando Bora, bora entra aqui Tem mina, tem mina Bora, 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 bora Tem mina aqui, tem mina na porta, mina na porta Vem, 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 vem Ah, onde? Vai, 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 vai Vou, 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 vou Segue Vou, 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 vou Já cliquei Vou jogar pra fora da casa Me traguei, me traguei Me traguei, ele tá aqui na minha frente Vai, vai, vai Vai na costa É isso Jogar positivo Tem, abre, abre, abre Marquei, marquei, marquei Tem cara garage também, mata ele Vou, 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 garage Tem garage Já peguei descendo Já peguei descendo Deixa eu pegar pedra, deixa eu pegar pedra de direita um carro eu falei que eu já tô aqui cara tem cara já te passou eu subi não tô isso então deixa eu deitar um calmo calmo então você tem um deitar um oi nem tem 40 40 de 40 de 40 de Tem nada do gelo aqui, não sei se tem visão de HP. Colei, colei, colei. Finaliza, finaliza, finaliza. Desce, desce, desce. Tem cara, casa vez, tem cara, casa vez. Tem cara, casa vez, tem cara, casa vez. Tem cara, casa vez, tem cara. Troca um tiro. Tem cara aqui comigo, tem cara aqui comigo. Tiro, tiro, tiro. Tau, tiro, raide. Boa. Já só veio, só veio. Vai jogar raid. Cara comigo, tá? Joga lá, vai, vai. Cada vez, vinha, cada vez, vinha. Cada vez, vinha, cada vez, vinha. Derrubou um, derrubou um lá, derrubou um lá. Meu deus, cara. Salve ele aí. Salve ele aí. Os caras vão rechatar. Derrubou um lá, derrubou um lá, derrubou um lá. Tem um chame? Provavelmente. Podigo negativo, podigo negativo. Podigo negativo, Jair. Tô com um 7. Tô vendo um, vou fazer granada dele, calma. Deitei, deitei um, deitei um e 150 do outro. Só faz granada, só faz granada. Deitei, 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 deitei. Vou deitar o marcado. Vou deitar o marcado. Vou deitar nele. Vou deitar o ultimo. Tô trancado, tô trancado. Vou rilar, tá? Vou rilar. Derrubou um, derrubou um lá. Derrubou um, derrubou um, derrubou um. Dois direitos. Derrubou um, derrubou um. Aqui comigo, aqui comigo também. Gelo preto, gelo preto. Tô trancado, tô trancado. Estara aqui de vez. Estara aqui de vez. Tá correndo, tá correndo aí. São dois, são dois, são dois. Vou rilar um, tá? Vou fazer uma bang. Banguei ele. Vou dar 150 nele. Joguei gelo. Caralho. Não buguei, não buguei. 150 nele. Joguei esse. Boa. Defeito nesse aí. Escapo. É isso. Caralho, quebrão. É, como é que você deu aquele cara, hein? Aí, mais cara, mais cara na costa. 75, 75, 75, 75. Na pedra aqui negativa já, já viu, né? Eu tô sem gelo, tá? Sem kit, sem kit, sem kit, sem kit, sem kit. Sem kit, sem kit. Recorre, tropa, recorre. Recorre, recorre pra casinha. Eu ceguei um. Recorre, recorre. Descendo, descendo. Só tenta correr. Não tenta. Como é que o cara morre toda vez? Tenta recorrer. Estara os drones, estara os drones. Puxou aqui já, tá em mim. Como é que? Vai subir nas costas deles. Procurando mais pressão. Tomei pro AWP daqui, tá? Vigo que tem hype. AWP casa verde comigo, tá? Matamos aqui. AWP casa verde comigo, correto. Ainda dei o milho um pouquinho. Descime, gente. Descime, joga, hein? Tô sem, tô sem. Vitinho, tem? Tem, Vitinho? Tem não. Vamos lá, dá pro gol. Volcola, volcola, volcola. Tem um... Tem do gol, know com gente mosto. Tem um烙ção de atalhas, tem um fortress. Tem de 1920, tá via com gente. Tem um... Olha lá. Tá. Rescite acerto. Tem avho. Dão 2... Temo, pessoal, temo rápido. T t vai agora, Brasil. Sim, tá pauper antes desaf Running time. Tchau, tchau. Tchau.